Promoção pra detonar no preço! California Racing É isso aí pessoal, é de verdade mesmo, olha só, promoção pra gente acabar, não é isso, Koi? É isso aí, não. A famosa jaqueta do Koi, que a gente já dispensa as maiores apresentações, primeiríssima qualidade, tá certo? Todo mundo conhece. Todo mundo conhece e ele tá afim de fazer uma detonação. Exatamente. Não é isso? Vender por um preço legal. Essa semana nós vamos arrepiar aí nos preços. Beleza, a jaqueta de nylon de paraquedas, resinado, várias opções de cores pra você, tá certo? Toda forrada, tem essa aqui, que também já faz parte aí das famosas jaquetas do Koi. Todo em veludo. De veludo, forrada também. Toda forrada também, ó, inteirona forrada. Gola alta. Gola linha alta, ó, aqui fica bem altona mesmo, ó, quando você fecha. Beleza, e tem essa aqui, que é a jaqueta feminina, dá uma mostrada aqui, ó, que tem várias opções de cores também. Toda forrada, gola dupla, super transada. Tem nas cores rosa, branca e azul também. E o preço dessas três jaquetas na promoção, quanto vai sair essa semana? Essa semana, tá, a gente vai vender qualquer uma das três jaquetas por duas parcelas. Pode sair, obrigado. Duas parcelas de 3.900 cruzeiros. Duas parcelas de 3.900 cruzeirinhos. Super promoção pra você pagar em duas vezes. Pra ter o seguinte, vamos fazer um lancinho à vista aí? Quem comprar à vista ganhar um desconto ou não? A gente pode fazer, só se for só no domingo. Domingo, aqui na Lorena. Tá legal. Então é o seguinte, domingo na Alameda Lorena, 1784. Você que vier, fizer o pagamento à vista, ou por essa jaqueta, ou por essa, ou pela feminina, vai pagar quanto? Eu dou mais 10% de desconto. Então vai dar 6.900 cruzeiros. 6.900 cruzeiros no pagamento à vista. Domingo, Alameda Lorena, 1784. Jaquetas de primeiríssima qualidade aqui no COI. A partir de segunda, também na Rua General Osório 711, no centro, ou no Golden Shopping, em São Bernardo do Campo. Vem conferir com a qualidade das jaquetas do COI. Obrigada. of course. .